Oi gente, tudo bem? Gravando esse vídeo pro futuro Hoje é dia 26 de julho E tô gravando esse vídeo Para o dia que eu encontrar A minha titia Eu recebi uma notícia muito boa ontem E que deixou meu coração muito alegre Muito feliz, muito cheio Muito esperançoso, muito ansioso A minha tia, minha tia Érica Conseguiu vista com a família dela E ela vai me visitar no geral Mas... Mês que vem, dia 15 Eu vou fazer 3 anos que eu moro aqui E faz 3 anos que eu não vejo a minha tia E a minha tia Ela cuidou de mim Ela cuidou do Negão Ela cuidou da Tata, do Diego Ela cuidou dos sobrinhos E o ano passado ela se tornou mamãe Mamãezinha da Manu Que eu sou dinda da Manu Então eu não conheço a Manu Eu conheço o Tiago, que é o esposo dela Eu conheci ele E eles conseguiram visto ontem E eles vão vir nos visitar Foram aprovados Então eu vou reencontrar a minha tia Eu tô muito feliz Muito, muito feliz É... E vou conhecer a minha afilhada Manuzinha Então eu queria deixar esse vídeo gravado Porque daqui a alguns meses A gente vai se reencontrar E eu vou postar... Eu vou adicionar esse vídeo É... No dia do nosso... Do nosso encontro Que creio que vai ser logo Agora é só questão de... De dias Eu vou colocar assim De dias Porque... De dias não Vou colocar de meses Porque eles têm que se planejar Tudo certinho A gente está muito feliz Cara Eu tô muito feliz Mesmo Eu tô... Eu não sei nem o que falar Assim Eu não sei o que falar Eu tô... Tô alegre Essa é a verdade É... A visita deles Vai trazer combustível pra gente Porque quem mora por fora Sabe Que é muito bom morar aqui Eu não tô falando que não é bom Porque se não fosse bom Eu não estaria aqui Mas é muito solitário A vida no exterior E eles vindo Aquecem um pouquinho Nosso coração Sabe? Ai... Por fim Eu já tô sonhando com tudo E é isso Então se vocês estão bem Nesse vídeo É porque Só de eu pensar, cara Só se vocês estão bem Nesse vídeo Porque a gente se encontrou E a gente deu o nosso abraço Tá? Pensa Só queria deixar gravado Oi, gente Tudo bem? Bom dia Dá bom dia, amor Bom dia, galera Agora são 9h38 Da manhã Estamos em Orlando E se você está vendo o título Está vendo esse vídeo É porque estou a caminho De encontrar a minha tia Ela já pousou em Atlanta Pegou o voo Que ela fez Escala em Atlanta E aí pegou o voo Já sentindo a Orlando Está vindo pra cá E a gente vai lá Buscar eles Estou muito feliz Muito, muito feliz mesmo Não sei O mix de emoção A gente esperou esse Por muito tempo Então Vamos lá Eu vou mostrar tudo pra vocês Porque a minha família Também no Brasil Minhas primas Estão querendo ver Como que foi Eu quero mostrar Deixar esse momento guardado Que eu acho super importante Pra todos nós E é isso Bora Bora, bora, bora Porque eu não sei Como que vai ser Eu tenho certeza Que vai ser muito Chororô, né amor? Sim Vamos lá Vamos Chegamos no aeroporto Minha filha tem que estar Dentro Olha lá Oi Você vai tirar a linha Agora Você vai esperar Chegamos Minha mãe e o pai Vem também A Mariana Vem Vamos lá Vamos lá Sim Eu não sei Espero que ela Ele está A Mariana não saiu daqui Ela falou Aqui a Mariana Aqui A Mariana Aqui Acho que está Fica calma Vamos lá Calma Eu não vou conseguir Vem lá Vem 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 O que é isso? E aí, gente, tá bom, tá bom? E aí Meu Deus Meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Certo? Certo? Certo Não, não, não Não, não Não, não, não Tô novo Agora a água no feijão chegou a mais três aí Aí, ó quem chegou, ó quem chegou Negão chegou O negão chegou Agora, Ariana Olha, Ariana Tá uma moça bonita Eu acho que eu sou maior que o negão, hein, Thiago? O que que você acha? Oi, gente, tudo bem? Deixa eu explicar um pouquinho aqui pra vocês É porque o vlog Se eu não parar pra explicar Vai ficar um pouco meio confuso Como vocês viram aí A minha tia chegou aqui pra nos visitar Depois de 14 anos Esse reencontro foi muito gostoso E eu fiquei um pouquinho com vergonha de gravar Porque Na privacidade dos outros Eu gosto de gravar a minha vida e tal Mas aí eu fiquei um pouquinho Com vergonha Gravei o dia que a gente foi pra Disney Então Vocês vão ver aí O nosso dia lá na Disney Foi a primeira vez da minha tia Do esposo dela Da Manu E da minha sobrinha Ariana também E aí foi toda a minha família Foi meu pai Minha mãe Meu irmão Minha sobrinha Os meus tios Que é a tia Roti O Ailton O Maicon A tia Érica O Thiago A Manu E o Rafa A gente foi lá Passou um dia muito bom Vocês sabem, né, gente Que a Disney Quem já foi a Disney Sabe que é bem cansativo Mas eu consegui gravar Algumas coisinhas Eu levei a Ariana Pra conhecer as princesas Foi muito gostoso E é isso Eu não consegui gravar Minha tia ficou aqui Eu acho que 15 dias Eu não consegui gravar muito Porque eu queria aproveitar E eu meio que esqueci do celular Por isso que a gente também Não teve vídeo Semana passada Mas enfim Fica aí com o que eu consegui gravar A gente tirou muitas fotos Passamos bastante Mas o que eu consegui gravar Foi o dia da chegada dela E o dia que a gente foi pra Disney Tá bom? Então é isso Fiquem aí com o dia Da Disney Olha ali Na frente O que que tá escrito ali, ó Olha ali Olha pra frente O que que tá escrito ali? Disney Ah? Disney Descutei Disney Disneyland Disneyland Tá escrito o que? Disneyland Disneyland A gente vai aonde? Disneyland A gente vai aonde? Aaaaaah A gente vai ver No que que a gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver E se me... A gente vai aonde? Dá a mão pra ele, Vianna! Que linda! É a stew? Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Não, amor! Que linda! Não, olha lá! Olha lá! Mariana! Mostra sua roupa, Mariana, pra ela! Olha lá! Você pode sentar? Mariana! 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 Vamos lá, Manu! Vai, levanta, abaixa Abaixa Não, você tem que deixar Tem que deixar aí tudo pra baixo Depois tem que levantar Olha aqui, batida I can't go up It's gonna go up Up position So move it up It's gonna go Deixa, deixa Aê Tá vendo? Uhum Para aqui Você tá com o meu bosque Tô com o meu bosque Sim Tô com o meu bosque E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí